Eu Só Queria Seu gosto e beijos me leva à loucura Transforma em ternura a minha paixão Eu Só Queria Ganhar Teus Carinhos Nós dois juntinhos pra poder se amar Sentir o gosto de um amor perfeito Reposar em seu leito e me desabarrar Passar a noite sentindo as delícias Com suas carícias eu me delirar Eu só queria ter em minha vida Você querida no amanhecer Deitar na cama com sua beleza E com sutileza me enlouquecer Entre os tesouros que o mundo oferece O que me enriquece é ter você Eu só queria levar desse mundo Amor profundo se você me der Tenha certeza desse meu amor Serei seu defeitor se você quiser Queria sempre viver ao seu lado E ser bem amado por você mulher Queria sempre viver ao seu lado E ser bem amado por você mulher Ekeria sempre Obrigado.